Gente, esse meu macaquinho é tão fofinho, não me dê pipoca, né pipoca? Muito bem, falando com o pessoal. Ô pessoal, vocês gostam de vídeo com a galerinha aqui? O pipoca gosta, né pipoca? Isso, se vocês gostam, clica no gostei, se inscreve no canal e vamos brincar, né? Ô sorinha, sorinha. Ih pipoca, tem alguém chegando. Sorinha, vamos brincar de bola? Ah, eu jogo daqui pra você e você pega aí com pipoca. Ah, boa ideia. Então, vou pegar a bola, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vou jogar. Ih, foi mal. Iupi, joga pra ela a pipoca. Muito bem. Ai, gente, bateu na minha cabeça. De novo. Iupi, joga a pipoca. Ai, só tão me acertando na cabeça. Vamos lá. Iupi. Ih, foi mal. Iupi. Lá vai. De novo a pipoca. Muito bem. Ai. Você joga muito mal. Ai, desculpa. Não, vou dar um jeito aqui. Vou deixar a pipoca de ladinho e vou mesmo eu chutar. Fica olhando. Um, dois, três e... Ih. Ah. Gente, o que aconteceu? Ai, eu vazio meu bracinho. Ai, ai. Vou ter que chamar a mamãe, né? Sim, sim. Meu bracinho tá doendo. Ah. Deixa comigo. Eu vou chamar a mamãe. 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 O que foi, Sarinha? Meu bracinho. Ai, mamãe. Não toca. Ih, Sarinha. Vou ter que te levar pro médico, meu amor. Ai, tá bom. Tá bom. Ai, eu pulei sem querer. Não tem importância, meu amor. O doutor vai dar um jeito. Vem com a mamãe. Ih, olha quem voltou. Eu. Olha o meu bracinho. Olha só a pipoca. Machuquei o braço. Pois é. Ah. Não sou muito boa de jogar bola, não. Olha só. Mas não tem importância. O doutor falou que eu vou ficar boa. Isso mesmo. Então, galerinha. Ai, ai, ai. Ele só falou. Ai, tem que olhar a temperatura dela. Não sei o quê. É isso aí, Sarinha. Você tá um pouco febril, meu amor. Ih, mamãe. Então tem que ver logo se tá com febre. É isso aí. Ô, pipoca. Dá um espacinho pra ela. Vamos lá, Sarinha. Deixa eu ver a sua temperatura. Ih, meu amor. Você tá com um pouquinho de febre. Você tem que ficar em repouso, tá bom? Já tomou o remedinho que o doutor passou. Vou deixar o pipoca com você, tá bom? Tá bom, mamãe. Ô, galerinha. Se vocês gostam de vídeo com a Sarinha, clica no gostei pra mim. Se inscreve no canal e... E não sai daí não, galerinha. Porque vai começar um super vídeo. Tchau, tchau. Agora vamos descansar, pipoca. O que foi, Irma? Mamãe, mamãe. Ih, deixa eu ver você, meu amor. O que aconteceu, meu amor? Ai, mamãe, minha cabeça tá doendo. Irma, você tá muito quente. Eu acho que você tá com febre. Levanta aqui pra mamãe te ver. Eu tô com febre? Eu acho que sim. Nossa, você tá super quente, Irma. Eu preciso pegar o termômetro, meu amor. Mas antes eu vou fazer o seu mingauzinho. Eu acho que eu vou ter que te levar pro médico. Ai, não. Você adora o seu médico, Irma. Nem tanto assim, né, mamãe? Ah, Tim. Ah, Tim. Ai, eu acho que eu gripei. É capaz, meu amor. Mas não se preocupa. Eu vou lá buscar seu mingauzinho. Tá bom, mamãe. Eu vou ficar deitadinha. Tá bom, meu amor. Ai, que dançaço. Ah, Tim. Ah, Tim. Vem, meu amor. Já preparei seu mingau. Vou levar você pro quarto das suas irmãs pra eu te trocar. Vem com a mamãe. Ah, Tim. Ah, Tim. Ih, é gripe mesmo. Deixa eu ver sua temperatura, Irma. Tá bom. Ah, você tá com muita febre. Ai, que pena. E eu já fiz seu mingauzinho. Toma. Eu fiz de morango. Ai, minha garganta tá muito ruim. Mas tem que tentar tomar um pouquinho, meu amor. Vamos lá, só um pouquinho. Ai, mamãe. Não aguento. Ai, tá bom, Emma. Vamos trocar essa roupa. Tá bom. Tirar esse macacão. Porque isso só te dá mais febre. É verdade. Vou colocar um vestidinho bem fresquinho pra você. Tá bom, mamãe. Olha só, turminha. Vou colocar esse vestidinho rosa aqui nela. Ele é super fofinho e confortável. E eu vou ficar bem bonita pra ir pro pediatra. Verdade. Mas você já é linda, Emma. Não é, turminha? Quem aí gosta dela? Me conta. Será que a turminha gosta de mim? Eu acho que gosta. Pronto. Ai, que lindo esse vestido. E acho que eu vou colocar em você esse sapatinho aqui azul. Ai, tá bom, né? Assim eu não vou descalça. Verdade. Colocar aqui. Ai, que linda. Ai, tchim. Ai, tchim. Ai, pessoal. Eu gripei. Quem aí tá gripadinho também? Eu preciso de um pediatra. Porque eu estou com febre. Então, galerinha. Se vocês gostam de vídeo comigo. Clica no gostei. Se inscreve no canal. E não sai daí, não. Porque eu vou começar um super vídeo. Tchau, tchau. Ai, mamãe. Vamos já. Vamos, Emma. Vem com a mamãe. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu troco as minhas duas recém-nascidas. Olha só. Essa aqui é a Bruninha. Ai, que bebezinho mais lindo. Olha só. Como ela é linda, galerinha. Essa é a minha loirinha, ó. E ela é super antiga. Ela é daquele tipo que ainda tem, ó. Esse lacinho aqui que já vinha na Baby Alive. Não é linda? Ela é muito fofa. E essa aqui é a Dudinha. Ai, meu amorzinho. Olha como ela é linda, galerinha. Essa é a minha moreninha. Muito fofa. Ela é igualzinha a outra, só que de uma versão mais nova. Ela não tem o lacinho, tá vendo? Ai, que coisinha mais linda. Eu vim preparar aqui as duas. Já deixei, olha. As duas mamadeirinhas antes de dormir. Elas vão tomar um pouquinho. E eu escolhi dois macacões aqui pra gente trocar e colocá-las pra dormir. Acho que na Bruninha eu vou colocar esse aqui, olha, galerinha. É um macacão super fofinho. Ele é de tipo coelhinho, né? Tem lacinho. É rosa com branco. Eu adoro essa carinha aqui. Acho super linda. Eu vou colocar nela. E na Duda, eu vou colocar esse outro aqui, ó. Bem delicadinho também. Ele é branco. Tem umas flores, né? Que na verdade são corações, olha. Ai! E ele tem um capuz. Olha que charme, galerinha. Muito fofo. Olha só. Lindo demais, né? Então vamos trocar essas princesas? Então vamos lá. O primeiro que eu vou trocar é da Bruninha. Vem aqui, meu amor. Ai, que linda. Olha só. Ele cabe certinho nela. Cadê o pezinho? Ai, que fofura. Ó. Deixa a mamãe tirar essa sua chupeta. Cadê o nozinho? Esse macacão, ele fica super justinho nela. Então eu acho super fofo. Toma o dedinho. Ai, que lindeza. Agora a Dudinha. Vem aqui, meu amor. Olha que linda. Esse vestido aqui é da Baby Alive. Vocês acreditam? De uma Baby Alive bem antiga. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Colocar aqui do lado. E vamos vestir esse macacãozinho, né? Deixa eu ver aqui. Um pezinho pro lado. O outro pro outro. Esse vai vestindo aqui por trás. Não é fofo? Ai, que linda. Ai, que linda. A outra mãozinha. Ai, que fofura. Ih. Espera você por aqui. Colocar aqui a cabecinha dela. Vamos fechar. Vamos fechar. E dar um lacinho. Pronto! Já que ela já está aqui. Deixa eu tirar aqui a chupetinha. E vamos dar o leitinho. Ai, que lindo. Olha, galerinha. Me fala aí. Qual foi o macacão que vocês acharam mais bonito? Ih, meu amor. Já não quer? Ai, bonitinha. Tá bom. Ah, você quer a chupeta ou o seu dedinho? Quer o dedinho? Ai, que linda. Colocar ela aqui. E vamos pegar aqui minha loizinha linda. Olha só. Pegar a mamadeirinha dela. Ih, meu amor. Tá bom. Não quer mais, né? Então vamos lá colocar ela no bercinho. Então vamos. Olha só, galerinha. Já preparei aqui o bercinho. Eu coloquei dois travesseirinhos, ó. Nem cabe direito. Porque eles são enormes. Então vou colocar aqui a Bruninha primeiro. Ai, 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 ai. Ai, soltou o bico. E agora vamos colocar a Duda. Ai, que lindezas. Vou pegar aqui a chupetinha pra ela. Já que ela soltou ali o bico, né? Pronto. Coloquei a coberta mais gostosa que a gente tem aqui. E pronto, galerinha. Agora as minhas bebezinhas vão dormir. Olha que fofura. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais e mais vídeos com esses bebezinhos, me deixem aqui nos comentários que eu faço. Tá bom, galerinha? Não esquece, ó. Clica no gostei. E se inscreve no canal se ainda não forem inscritos. É isso. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. A mamãe vai balançar um pouquinho. Oi, galerinha. Hoje eu tô aqui com a Laís. Olha que linda esse bebezinho bicudo. Olha só. Eu arrusei uma chupetinha pra Laís. Ó, gente, deu certinho. Apesar dela ser bem bicudinha. Ai, mas eu vou mandar fazer uma chupetinha pra ela, né, meu amor? É sim, é sim. Minha mamãe vai mandar fazer chupetinha pra mim. Com chupetinha, aí nada cabe em mim, galerinha. Vocês também são assim? Vocês chupam chupeta? Galerinha, se você chupa, deixa aí no comentário. Eu quero saber. É isso aí. E hoje a gente tá aqui pra mostrar o que a Laís leva pra escolinha. Yeeey. Muito diferente das minhas irmãs. Eu amo minha colinha. Adoro minha colinha. Gosto dos meus amigos. Gosto de tudo, né, mamãe? É isso aí, galerinha. A Laís, ela é uma aluna exemplar. Ela adora ir pra escola. Ela é a primeira que fica pronta. Né, meu amor? É sim. Então tá bom. Agora eu vou mostrar a sua mochilinha. Que é essa aqui. Todo mundo já sabe. E, gente, tá sempre abarrotado de coisas, né? Claro. Claro, né, meu amor? É, mamãe? É tanta coisa. A Laís também, como as irmãs, toma banho na escola. Então por isso que vai tão lotado essas maletinhas, né? Mas vamos lá começar a mostrar. Olha só. Eu sempre mando uma escovinha, né, pra escola. Essa aqui é da Baby Alive. Ela é mais antiga. E a escova, ela é só pra ser usada na franjinha da Laís. Que eu não quero que tirem os cachos, né, dos pompons desse bebê. Então eu mando essa aqui. Pequenininha. Ideal pra franja, né, meu amor? E aí? Mando um sabonetinho. Claro, né? Pra ela tomar banhozinho lá. E voltar aqui cheirosinha pra mamãe. Já prontinha pra dormir. Tô mandando sempre agora uma papinha. Ela adora papinha de banana com maçã. Então tô mandando essa. Ela come super direitinho. Esse meu bebê, ele é tão comportado, gente. Tão comportado que vocês nem sabem. Manda sempre um lencinho, né? Porque a Laís, ela tem rinite. Então o narizinho dela vive escorrendo, né, Laís? Ah, sim. É sim, galerinha. Eu vivo assim com o narizinho correndo. Mas não tem problema, né, filha? Quando você crescer, isso aí vai melhorando. Tá aqui um lencinho. Daí, manda um shampoozinho, ó. Né? Pra lavar o cabelo desse bebezão. A Laís. Ai, ai, ai. Ela adora levar batonzinho. Ela é bem vaidosa. Então tá aqui o batom. Muito fofo. Leva sempre o celular, né? Pra brincar, pra falar com a mamãe. Tudo mais. Mas só nas horas dos intervalos. E quando a professora permite. Não é, meu amor? É claro. Eu sou uma ótima aluna. Eu só faço com a minha professora deixa. E vocês, galerinha? Aliás, galerinha. Quero que vocês cliquem no gostei. Cliquem no gostei, galerinha. Um, dois, três e... Zé! Clicou? Agora eu quero saber seu nome. Será que você foi o primeiro a clicar no gostei? Ai, ai, ai. Tomara que sim. Tô torcendo por você, hein? Ai, ai, ai. Mamãe, pode continuar. Tá bom. Então, olha só, galerinha. Esse aqui é o celular que ela gosta, né? Que é do Beanie Baby. É muito legal também. Eu adoro esse celularzinho. Ele é super simples e muito bom. Um caderninho, claro. Pra esse bebê desenhar, escrever e tudo mais. Com uma caneta. Sempre. Tô mandando balinha. Porque esse bebê, ele é tão confortável. Que às vezes eu deixo ela comer um docinho também. Escovinha de dente. Pra escovar depois do almocinho. E do lanche, né? Com balinhas. Não quero ninguém aqui precisando ir pro dentista pra tirar a cara. Tem que ir no dentista, mas não pra tirar a cara, né, galerinha? A gente pode cuidar dos nossos dentes. E uma pastinha. A Laís leva um vestidinho, tá? Pra ela voltar vestida com ele. Super fofinho. Adoro. E uma fraldinha, caso necessite, né? Porque ela tá desfraudando também, como todas as irmãs dela. Eu quero todo mundo desfraudado daqui pro Natal. Que aí todo mundo vai ganhar presentinhos. Vai ser bem legal, né, Laís? E assim, mamãe, eu vou dar sem florzinho no Natal. Que bom, né, meu amor? Tem que ser assim mesmo. Olha só. Tô tentando aqui guardar. Vamos ver se dá certo, né, galerinha? Ai, ai, ai. Ai, galerinha. Yeah, deu certo. Comemorei muito cedo. Calma. Pronto. Acho que agora sim. Yeah. A bolsinha está pronta. E o meu bebê já tá prontinho pra ir pra escola, né, neném? Enfim, galerinha, agora eu quero saber. Vocês gostam de escola? Desça aí no comentário, tá bom? E se vocês quiserem mais e mais vídeos, desça aí também, que a minha mamãe faz. Se quiserem saber o que meu irmãozinho leva na malheta, os meus irmãozinhos, na verdade, né, deixa aí no comentário, tá bom? É isso, galerinha. Um beijão. E o quê? E até o próximo. Tchau. Tchau. Agora a condução já chegou, mamãe. Pode me levar até lá? Claro, meu amor. E aí E aí E aí